E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E sejam bem-vindos para mais um vídeo. Fala. E hoje estamos aqui no modo... Show. Principal. O corpinho dançando lá embaixo. É, então. Cadê o Wi-Fi? Não tem Wi-Fi agora, tá vendo? Agora não. Lotado, olha que coisa linda. Casa cheia. Casa cheia, é assim que a gente se gosta. Não vai ficar jogando martelado aqui, sai fora. Não. Show principal, o Supremacy. Exato. Olha quantos dinossauros. Tá cheio de dinossauro mesmo. É o dinocacto. Deve estar na loja. Ai, meu Deus. Famoso dinocacto. Dinocacto. É bonitinha essa skin de dinofaura. É. Só a do dragão é marboleta. Ah, eu senti que era aqui. Por isso que eu te segui, boxeador. Eu tô muito na frente, eu acho. Ah, não. Deu certo. Me solta. Oxê. Acertei. Não, eu tô em primeiro. Não quero não. Vai lá. Boa. E agora? Ixi, é a esquerda. Ai. Ui. Aê. Jeje. Quanto dinossauro, mano. Nossa, eu tô só o laranja aqui no meio do verde. No meio da mata. A laranja que caiu no meio do mata. Caramba, mano. Yes. Olha a diferença, galera. Sem lag. Delícia. Nossa senhora. Plim, plom. 42. A galera só joga modo especial muito quando tem uma recompensa. É. Tipo, vai dar uma skin se você jogar o modo martelado, exemplo. Uhum. Aí, beleza, mas... E acho que se for sinistro. Aí, sim. É. Se não for, aí... Sinistro hoje, quem... Eu percebi que muitos que sabem jogar o game jogam lá porque aí fica trolando e tal. É. E você fica melhor também, né? Porque não pode cair, então você vai muito mais fácil. Você aprende, né? Então é bem bom. Vai com medo, né? É. Vai com medo. Vai com medo. Eu posso ter jogado 100 vezes o mapa. Se ele aparecer no sinistro... A gente treme na base. Da hora. Eu não gosto desse modo. Ah, né? Não gosto. Ah, eu também não sou muito fã, não. No curto-circuito, ele apareceu muito numa época aí. Do... Da... Que tava lançando a temporada, né? Eu acho que era. Uhum. Ou quando tinha lançado já. É. Apareceu muito. Muito, muito. Olha lá. Vento ali que não... Hum... Soco. Esse soco aí que me quebra. Isso me quebra. Mas isso quebra também. E essa parte também que o povo aperta. Nossa, isso daqui destrói. Porque a galera vai pro outro lado e... Né? Aperta, né? Tá, essa alavanca tem umas que joga pra frente. Mas vai acertar qualquer, né? Acabou a câmera. Ah, tô na frente. Que maravilha. Tô bem atrás de você. Já vou correndo pra esquerda. Vai que eu tô indo. Tô atrás de você. Aí! Esquerda. Direita. Empurra. Aí. Puxa, porra. Arradinha. Aí. Na frente. Tô começando a gostar desse modo. Ah, nunca critiquei. É, não. Quem falou mal aqui? Ui! Nossa, passei liso. Nossa senhora. Não aperta, não aperta. Não vou apertar, então. Cheguei. Aí você aperta. Ai, não deu. Ai. Apertaram? Apertaram. Provavelmente vão apertar. Já apertaram. Ah! Ó, o da direita ele joga pra frente. Tá, vou fazer o mesmo caminho que foi muito bom. Tô indo atrás de você de novo. Ah, droga. Me fechou. Aí. Tá. Será que eu cheguei em primeira e você cheguei em segunda? Acho que sim. Sei não. Tô na expectativa. Vamos, vamos. Ai, droga. Levanta, 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 levanta. Ai, cara. Eu odeio quando ele fica girando. Ai! Não! Não! Desce, desce, desce. Boa. Nossa, tá fluindo muito bem. Só vai. Vai, 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 vai. É, gente. Acho que eu não odeio esse modo, não. Só que eu perco. Acho que foi só impulso, só. Ai, a suite de pop em disco vai chegar na minha frente. Ah, não. Que isso? Ah! Ai, vai, vai. Levanta. Vai, vai. Ganhei. Boa! Nossa. Os dois da direita jogam pra frente, então. É. Mas não sei se é sempre assim, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque se for, tem que... É, não. Então faz sorte. Nossa, não acredito que eu dei sorte nas duas vezes. A gente deu, eu também. Mano. Deu várias interessações. A gente nunca reclamou desse modo. Never. Não. Never. Vixe Maria. Carnavalesco. Acabou. Coitada. A galera que usa esse aqui do carnaval só apanha. O dinossauro foi pro lado na final, ao invés dele entrar. Era pra ele ter ganho, mas... Ai, meu Deus do céu. Não é ter visto algum meteoro chegando. 24 classificados. Tá. Não vai ser final ainda. Nem semi, eu acho. Vai ser... Pode ter mais uns três modos. Graças a Deus. Graças a Deus. Faz tempo. Mas eu acho que não vai ser, não. Estagiário está pensando. Está pensativo, estagiário. Com... Uhum. 24 classificados vai ser a escalada do gelo lá, aquela... Mentira. Sobrevivência na neve. Só chutei mesmo. Esse daqui... Qual sobrevivência do gelo? Aquele que é a montanha, a montanha de ir lá. Ah, o pico levado. Ah, esse está no modo easy. Esse está. Quando tem gelo em vários pontinhos, meu amigo... É muito difícil. É muito difícil. Porque você vê o negócio vindo, você vai pra onde? Não tem pra onde ir, senão você cai. Vai pras lágrimas. É. É triste. Tá, eu estou embaixo do negócio, né? Deixa eu vir pra cá então. Aí. Aqui. Vai mandar outro. Vai mandar mais um. E ele está vindo pra cá. Não. Trocou direção. Está vindo pra cá. Ai! Nossa, quase pego eu. Foi. Aqui. Tum. Vai voltar retinho. Foi. Certo. Vai vir pra minha direção. Ah, eu estou sendo arrastado. Nossa, quase caí. Nossa, eu vi. Quase caí. Opa. Nossa, Fefi, é tal. Pra cá. Socorro. Até agora eu só vi... Agora eu vi dois nomes só. Ai, 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 ai. Quase. Ai. Sai, meu. Ai. Caramba, tá difícil, cara. Tá rápido. Estranho. Bateu, trocou. Aí. Tá. Levou. Eu vou vir pra cá. Ah, não. Eu vou bater de novo. Cai. Ixi. Caramba, mano. Eu não conseguiria ir para a direita porque o outro ia me pegar também. Então. Já era. Chega. Chega. Pô, isso aqui não estava fácil não, mano. Estava muito estranho. Estava muito rápido. Estava. Aceleraram essas bolas de neve aí. Ai, não dava pra você ver pra onde que ela estava indo, porque na hora que você estava olhando a outra já estava vindo e você... Ah. Hoje, beise. Vai ser final já. Ai, não vai ser uma final boa. Não, vai ser tempo perdido. Não, vai ser saltos espetaculares. Não, tempo perdido. Tá bom. Tá ótimo. Rei da montanha. Que seja rei da montanha. É o que você gosta. Ai, vai ser ótimo também. Tá, um tempo perdido. Dois pessoas é bastante. Ai, yes. Eu gosto do tempo perdido. É sorte e habilidade. É, coisa que eu não tenho muito, mas a gente tenta, né? Eu já ganhei coroa nesse modo, então... Ah, eu também. Tá, vai ser pra direita. Nunca é pra direita, por isso que vai ser pra direita. É. É porque eu tô aqui, ó. É, fica vendo. Pra direita, ó. Ó, ó. Ah, droga. É engraçado a batida, só pó. Só... Ah. Ai. Não sei. Eu acho que vai tá tudo fechado uma hora ainda. Ai, meu Deus. Caramba, foca. Vai que é pra cá, né? É claro que é. Muito na cara, né? Seria muita... R. Tá na direita. Ui. Ui. Ai. Nossa, eu pensei que ela tinha errado. Eu também pensei. Demorou pra pegar. Ah, mas é isso que tá minado. Nossa, foi boa. Eu gostei dessa partida. Eu também. Então aqui, like. Ah, juja. Inscreva-se. Ah, juja. Até a próxima. Falou. Falou. Alô. Tchau. 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 Tchau, tchau.